Empresas, empregadores e instituições, urbanas ou rurais, públicas ou privadas, que mantiveram empregados em 2014, têm até 20 de março para entregar a Declaração da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. O documento é um importante instrumento de coleta de dados sobre trabalho no país e é prevista uma multa para quem não entregar. A declaração deve ser enviada pela internet por meio de um aplicativo disponível no endereço. www.rais.gov.br